E aí galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Camaro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte, hoje nós vamos falar aqui de duas grandes personalidades da música baiana, a Ivete Sangalo versus a Claudinha Leite. Duas cantoras, as duas maiores cantoras, podemos dizer assim, da música, do cenário da música baiana. Vou deixar um vídeo aqui galera, que viralizou muito, vou fazer uma comparação aqui da Ivete Sangalo e a Claudinha Leite. A gente observa, presta bastante atenção e no final do vídeo vocês deixam aí a opinião de vocês, o que é que vocês acham. Um vídeo primeiro aqui da Claudinha Leite, aonde uma fã sobe ali no palco pra abraçar ela, pra dar um abraço, dar um cheiro, dar um beijo ali. E ela fica toda, você vê que ela fica meio que se esquivando assim e cara, querendo ou não, dá uma pisada, dá uma humilhada ali no fã. Na minha opinião foi uma humilhação, né? Ela fala ali rindo ali e tal, então mais de brincadeira, mas querendo ou não, não deixe de ser uma humilhação, não deixou de ser uma humilhação. Se liga só, né, nesse vídeo aqui da Claudinha Leite, deixa a opinião de vocês, presta bastante atenção, o que é que vocês acham. Galera, como vocês viram, e aí o que é que vocês acham aí? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo. Será que realmente ela falou sério? Será que foi de brincadeira? Sim, vou mostrar aqui uma outra situação, porém, da Ivete Sangalo, numa mesma situação dessa. Agora, se liga só no comportamento, se liga só na postura da Ivete Sangalo e tirem aí as suas próprias conclusões aí. O que é que você achou? O que é que você achou que era que você achou? É só para ser amizade, poxa, porque já tem outras coisas. É! O que é isso? É que loucura! Deus, que coisa louca! Onde é que você dava o seu doido? Cadê as meninas que acharam aqui no meio? Não! Pois é isso aí galera, como vocês viram. E aí, deu para notar a diferença? Tem diferença ou não? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo. Será que realmente a Claudinha Leite humilhou essa fã? Será que ela realmente ficou com nojo? Porque eu vi nos comentários que tinha muita gente aí dizendo que a Claudinha Leite ficou meio que assim, sabe? Ela ficou meio se afastando, parece que abraçou ali meio com nojo ali, sei lá. Mas enfim, é um negócio meio complexo também. Porque a menina subiu ali e a menina estava no meio da galera ali dançando, pulando e estava toda suada. E você ali abraçar uma pessoa suada é meio... Realmente é meio complicado. Mas enfim, deixa a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Querendo ou não, a menina passou uma vergonha danada aí, cara. Mas deixa a opinião de vocês e a opinião a respeito da Ivete Sangalo. O que vocês acham? Quem é mais humilde será na verdade, de verdade mesmo? Quem é mais humilde? Será que é a Claudinha Leite ou a Ivete Sangalo? Deixa a opinião de vocês aqui abaixo. Se inscreve no canal, se é novo por aqui, Caio de Paraquedas. Deixa o like para fortalecer, é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.